Olá, bem-vindo à nossa aula. O assunto dessa aula vai ser a etapa de criação de embalagens. A gente está trabalhando, lembrando, com o processo de desenvolvimento de embalagens proposto pelo professor Fábio Mestriner. E esse processo é composto por algumas etapas que a gente já viu, que são as etapas de briefing, estudo de campo, pesquisa MindMap, inovação, que foi o assunto da última aula, e agora a gente chega na etapa de criação. Vamos fechar na aula seguinte com a etapa de apresentação. Bom, o que consiste essa etapa de criação? A etapa de criação é aquela etapa que geralmente os designers gostam bastante, a etapa de colocar realmente a mão na massa, no sentido de pegar e rascunhar ideias, possibilidades para o nosso produto. Então vem uma etapa um pouco mais criativa, mas aqui nesse processo de desenvolvimento proposto ali pelo professor Mestriner, existe um direcionamento um pouco maior já também para essa etapa de criação. E ele explica isso a partir de alguns exemplos. Primeiro deles, eu quero que você olhe para essa imagem aqui e me fala o que você está pensando. Pode escrever aqui embaixo, o que é isso que está aparecendo aqui? Vou te dar um minutinho para você pensar. ou talvez um pouquinho menos. Pensou? Pensou, né? Então, isso daqui, na verdade, isso aqui são ervilhas, ervilhas em conserva. Agora me conta, você já viu ervilha em conserva dessa forma, como está colocado aqui, num frasco de vidro? Não é tão usual. Geralmente, quando a gente pensa em uma ervilha em conserva, a gente vai ter esse tipo de embalagem que a gente tem em grande maioria aqui, que são essas latas, são latas bastante comuns para produtos em conserva, seja ervilha, seja milho, seja moro de tomate. Então, é muito comum a gente ter esse tipo de solução para esse tipo de produto. E aquela embalagem, né, ela acabou sendo bastante inovadora ao trazer o vidro para esse produto. Na embalagem de ervilha em conserva, no vidrinho, que você viu ainda pouco, ela foi inspirada no molho de tomate em vidro. Não necessariamente nesse molho de tomate que você está vendo aqui, mas em algum molho de tomate que foi colocado no vidro. E aí você teve toda essa questão dessa percepção ali de sabor, de cor, né, o produto aparecendo, o produto se mostrando, se revelando, e tem uma percepção diferente do que você comprar simplesmente um negócio que você viu uma imagem impressa, uma fotografia que não pode necessariamente ser como é o produto ali dentro, né. A gente sabe que às vezes as pessoas se surpreendem com fotografias de produtos alimentícios, a parte de fora parece linda, você abre, não parece tão gostoso, não parece tão grande, enfim. Temos algumas, alguns probleminhas assim. E aqui você tem o produto mesmo real, então você dá muito mais segurança ali para o consumidor. Ele olha, ele sabe que o molho de tomate está ali, vermelhinho, fresquinho, com cara boa, e ele vai consumir. Assim como foi o caso da Irville. Esse exemplo traz um caminho possível para a criação de embalagens. Você pega o seu produto que você está desenvolvendo, a sua embalagem, e você olha para uma outra categoria de produtos. E aí você encontra nessa outra categoria de produtos algum tipo de solução que pode ser transporta, né, para essa categoria que você está trabalhando. E aí você pegou essa ideia da embalagem invisível do molho de tomate e trouxe isso para a Irville em conserva e acabou conseguindo um produto bastante diferenciado em relação aos demais existentes no mercado. Um outro caminho possível para você trabalhar com essa questão de criação é você ir lá na pesquisa Mind Map, lá com o consumidor e entender o que que é valor para ele, o que que é valor, como é que você pode trazer isso para sua embalagem. Tem um exemplo legal, que é o exemplo do leite moço, o leite condensado, com várias embalagens ao longo do tempo. A gente tem uma mudança do nome, a gente tem essa figura central, essa ilustração dessa moça, né, do leite moça, e essa moça se mantém desde a primeira embalagem. Teve uma atualização, claro, né, de tipografia, teve atualização da própria ilustração, mas a base aqui acaba se mantendo, estava criando uma identidade. Agora, o que chama atenção também é a forma dessa embalagem. De 1921 até 2003, ela manteve esse padrão aqui de latinha, que é igual a latinha de milho, que é igual a latinha de ervilha, que a gente acabou de ver, é igual a latinha de vários produtos. E em 2004, teve uma mudança bem significativa, que a embalagem, ela ganhou tipo uma cinturinha ali, que você conseguia identificar com facilidade o produto. Você pegava aquela lata e você sabia que aquela lata com aquela cinturinha era o leite moça no esclare. Então, teve uma diferenciação que foi algo positivo, visto como positivo para o consumidor. A pesquisa MindMap revelou isso. E em 2014, teve uma nova mudança, então foram 10 anos com a mesma embalagem, essa embalagem que conseguiu se diferenciar em relação às demais. E a gente tem uma mudança para uma lata que ela não tem mais a cintura, mas ela é uma lata mais alongada, ela é uma lata diferente da lata comum dos outros produtos. Então, a gente manteve essa ideia da percepção de valor que o cliente tem, que o cliente indicou como importante ter essa diferenciação. Então, você não precisa nem olhar para o produto, você coloca a mão ali, você pega ele, você sente, você já sabe o que é. E a gente viu duas maneiras da gente fazer a criação da embalagem. A gente pode ou buscar um princípio de solução em outra categoria de embalagens, ou a gente pode também escutar o nosso consumidor na pesquisa MindMap e buscar ali o nosso princípio de solução. Agora, é uma coisa muito importante, independente do tipo de criação de processo criativo que você adotar, uma coisa é muito importante, que você sempre busca agregar valor à sua embalagem. Você pode usar qualquer processo criativo, tá? Você pode usar outros processos que eu não trouxe aqui. Não tem nenhum problema. Esses aqui são dois processos bastante diretos que o professor Mestini indicou como, não dá para dizer certeiros, mas que eles tendem a trazer bons resultados, né? Então, você pode adotar esses, pode adotar outros, mas nenhum deles vai funcionar se você não for agregar valor. Então, o consumidor, ele vai ter que receber a sua nova embalagem como uma embalagem melhor, uma embalagem que traz mais valor do que a embalagem anterior. É uma embalagem, por exemplo, ela vai ter um sistema de fechamento melhor, que vai vender melhor, que ele vai conseguir colocar o produto, sei lá, na bolsa e não vai vazar. E antes ele não conseguiu fazer isso, ou vai ser uma embalagem que tem outras cores e aquilo está mais próximo ali ao que ele se identifica. Então, tem uma ilustração legal e ele gosta de ver aquilo. Enfim, aí vai depender realmente das questões específicas do seu projeto. E o que tínhamos para ver era isso. A mensagem final da aula é agregue valor. Espero que você tenha conseguido acompanhar bem e que você busque trazer isso para as suas embalagens, para o seu desenvolvimento de embalagem. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.